Já no batel da vida, sinto-me tomar-me o leme à mão da morte, E perto avisto o porto, imenso, nebuloso, e sempre noite, chamado eternidade. Como é tão belo o sol, quantas grinaldas não tem de mais a aurora, Como requinta o brilho à luz dos astros, Como são recendentes os aromas que se exalam das flores, Que a harmonia não se desfruta no cantar das aves, No embater do mar, das cascatas, No surrar dos límpidos ribeiros, na natureza inteira, Quando os olhos do moribundo, quase extintos, Bebem seus últimos encantos. Obrigado. Obrigado.